Os dois vão se duelando, Baianinho de Mauá versus Maicon, e um jogo histórico para todos nós, o jogo do Bolinho, o jogo do Maicon, o Baianinho vai enfrentando ele na modalidade que ele é considerado o rei do Bolinho, olha essa bola que meteu agora o Baianinho, está lamentando demais agora o Maicon, sem acreditar como que o Baianinho fez essa jogada, e vai com tudo agora para definir que fez a partida agora o Baianinho, a fim da bola dele, em uma trancada histórica, aqui vai fazendo o Baianinho, e o Baianinho vai tendo mais uma oportunidade para tentar trancar o jogo de novo, que efeito doido é esse Baianinho, estou até agora sem entender que efeito que usou ali o Baianinho, tem que ver no replay. Mais uma dele, mais uma do Baianinho, é Maicon de Teixeira de Freitas, está na hora de reagir garoto, está na hora de mostrar para ele que você é o rei do Bolinho. Baianinho, tudo indica que vai para cima agora o Maicon, pelo postura do corpo, mata a bola bonita agora o Maicon, quase no em cima da jogada. Esse jogo está sendo histórico demais. Quem fazer oito paradas, é quem fazer oito partidas. Como o Baianinho de Malá já disse, quem faz oito primeiro valendo 10 mil reais ao jogo, o que vai acontecendo aqui, o jogo do Bolinho, é o jogo do Maicon, onde o Maicon é considerado o rei dessa modalidade. Sem partida algum no jogo, nos paus, o Baianinho vai enfrentando o seu arco rival Maicon de Teixeira de Freitas. Baianinho já matou ali a primeira. Baianinho analisando se ainda dá para fazer mais alguma coisa. Baianinho analisando se ainda está em uma ótima fase. Vai para cima de novo. Quase sai da mesa ali o Bolão e descolou a bola que queria o Baianinho. Vamos ver o que vai aprontar agora. Nossa senhora, que efeito que colocou na bola branca o Baianinho. Quase conseguiu o que queria, que era levar a última bola para a boca. Sobrou um tiro agora para o Bruxo. Acabou vacilando ali na defesa o Maicon. A bola vibra dentro da boca e sai para fora. Não conseguiu o que queria o Bruxo da Sinuca. Tem oportunidade agora o Maicon. Para empatar no jogo. Vai para a última bola de número 14, o Maicon de Teixeira de Freitas. Deu azar, a bola ficou dentro da boca. Não consegue empatar no jogo e vai fazendo 2x0 o Baianinho. Primeira cagada do jogo. É dele. Maicon de Teixeira de Freitas. Mira em uma bola e acerta na outra. Deu azar, acabou colando a bola que era a última bola do jogo. O cara que mais importava para ele. Logicamente, ele opta pela defesa. Maicon tenta do corte. Passa a bola de novo. Tentou a bola no meio. Ganha na zona do Baianinho. Segura essa pedrada dele. Pedrada do Maicon. Jogou meio com raiva na bola. Vamos ver o que vai apontar agora o garoto. Mata e descola ao mesmo tempo. Nossa, perfeito. Vamos ver o Maicon. O homem de azul que estava dormindo está no mesmo local. Ali hoje viu só com a camiseta preta do lado do Baianinho. O Baianinho vai caprichar demais. Olha aí o que eu falei com vocês. Credo, Baianinho de Mauário. Que efeito foi esse que ele usou? Eu nunca vi esse efeito na minha vida. Impressionante a graxa que usou ali o bruxo. Vai caprichando de novo. A cada jogada dele. O Maicon ainda sem acreditar no que está acontecendo diante dos seus olhos. 3x1 é o jogo. 3 para o Baianinho. Agora é 4 para ele. O Maicon precisa se encontrar no jogo. Parece perdido demais. Está errando muita defesa. Porque obviamente ele não erra. Tem a chance agora o Baianinho de novo. Alô, Bozo. Preparado para a Rabeca, Bozo. Preparado para a Rabeca, Bozo. Bozo, se você tiver que ter golpe, pode estar doando. Eu nunca vi os dois organizadores que tornei para a Rabeca, não tem quase dois. O Roque está bom agora. O Roque está bom agora. Galera que está no canal do Galinho. Um abraço. Os jogadores vão trocando inúmeras defesas. É a última bola. A bola do jogo. Para vencer a partida, errou a defesa. E o Baianinho faz o segundo ponto da partida. Agora o Maicon. O Baianinho sempre jogando firme. Jogando com força. Lembrando a você que está assistindo aí de casa, está de camarote, deixe o like, se inscreve no canal. Isso ajuda demais na divulgação da nossa sinuquinha, beleza? E o Maicon já vai matando essa bola no meio, buscando a última bola lá em cima. Passa raspando a bola dele. E aí E aí E aí foi matando nossa senhora enganchou a bola dele a bola do banharrinho dentro da boca tem a oportunidade agora de empatar no jogo o Maicon Teixeira e o Freitas tem que caprichar demais mata a segunda bola ali o Maicon tá pela última bola a torcida do Maicon grita força Maicon ouvindo a torcida ele vai pra cima da bola tá difícil demais é galerinha a mesa não é mole não a mesa é dura demais enganchou a bola do Maicon o Baianinho tentou dar uma forçada ali meio com efeito pra tentar buscar a última bola mas não deu muito certo não é o Maicon queria mesmo era colar essa bola tem um pouquinho de força ali pra fazer a jogada que realmente ele queria nossa senhora perfeita jogada do Baianinho o insbesondere melhor o o Obrigado. 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 Pra tancar, a primeira partida acabou passando a bola Vai dando a revanche o Baianinho de maior ao Maicon A primeira série venceu o Baianinho A segunda série está em andamento É o mesmo jogo Quem faz oito primeiro valendo 10 mil reais Baianinho venceu a primeira série Maicon pede a revanche Baianinho aceita o Maicon que é seu de novo a série Já sai na frente o Maicon Com a pedrada do estivideiro Com a pedrada do estivideiro Obrigado. 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 O que subsofou e manateu, 3 a 2. O que subsofou e manateu, 3 a 3. Alg stoца do flúor, Vanessa! Muito obrigado, Lucas! Agora ó, Moçô! Gyro! Aonde você é o Alisson? 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 Que é chata na cadeira? Obrigado. Obrigado. Sugestão, PH? Obrigado. O arroba PH do mundo da sinuca ali, estava melhor, mais visível lá no finalzinho do jeito que estava, lá na saída. Beleza! 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 Um sum Josi Dragão e pensei que consegu democracy numa tysca. São Paulo. E aí, Marcos. E aí E aí E aí E aí Vai no Paroípa o desempato agora Porque a galera de casa também Quer ver o Paroípa também Então eu sou um cara que eu respeito meus fãs Meus fãs querem ver o Paroípa também E o Maico fala Qual é a regra que ele quer jogar E o Baianinho tá aqui pra jogar Então vamos disputar agora no Paroípa Vamos ver se ele é corajoso igual o Baianinho Vamos ver Vamos ver se ele é corajoso igual o Baianinho O negócio é o seguinte O Baianinho de Mauá Ele é assustado que o mataria Eu achei que ele não era não O cara começa a matar uma bola Ele fica assustado O Maico Teixeira não é assustado não O Baianinho em qualquer mataria O cara começa a matar uma bola Ele já fica assustado Sai correndo igual um coelhinho Correndo no mato É Galera é verdade mesmo Tô assustado O Baianinho faz ver o cara Matar uma bolinha Ele se assusta Ele sai correndo igual um coelhinho É verdade galera Olha O Maico O Maico tá bem suspirado Tá jogando muito bem Na galera Na verdade Toda a galera desse prazo Na verdade O Maico é um grande jogador E ele mata as bolas mesmo E todo mundo sabe disso Que o único cara Que encara Baianinho É Maico E o único cara Que encara Maico É Baianinho E o jogo de bolinho O Maico Só quem encara ele é Baianinho O Maico joga muito bem Não é à toa Que ele é o melhor Do Brasil no bolinho Agora Só eu faço os gols dos outros Tenho que fazer meus gols também E o Baianinho encarou o Maico Porque ele é corajoso O Baianinho chamou ele Pra jogar os dois Mas as vezes O patrão do Maico Não quer que jogue os dois Quer que jogue só o bolinho Aí o Baianinho Os meus patrões Também falaram assim Ah Mas só o bolinho Eu digo Mas rapaz Se vocês não botarem o dinheiro Eu boto Porque eu jogo com o Maico Eu vou jogar com o meu Porque eu gosto de jogar Não vou comer o partido Mas agora Tá na hora O Baianinho também Parece que hoje Ele tá rogando ruim Pelo jeito Aí a galera já percebeu O negócio é o seguinte Se eu falar aqui Tem que ter o desempate Baianinho Pelo menos é certo o desempate Então vamos fazer esse desempate No Paroímpa agora Vamos ver se você vai também Não é bolinho Empatou um Tem um Tem que ser corajoso Tem que ser corajoso Tem que ser corajoso Igual o Baianinho também Baianinho joga seu bolinho Também tem que jogar Tem que chegar e me encarar No Paroímpa E você joga bem Paroímpa Maico E a regra limpa Você só joga a regra limpa Eu gosto de jogar a regra suja Mas se você gosta de jogar a regra limpa Vai a sua Regra limpa mesmo Vai a regra limpa Mas lá tá fugindo Então vamos deixar o Maalá pra próxima